Corpo de militar espancado até a morte é enterrado em São Gonçalo. Parentes do sargento da Marinha acreditam que a motivação do crime tem a relação homofóbica. Veja só. A despedida de Walter de Souza Leão Júnior reuniu amigos e familiares. O sargento da Marinha morreu no sábado depois de ficar por quase uma semana em coma. Mataram o sonho de um jovem de 35 anos. Walter deu entrada no hospital Alberto Torres com traumatismo craniano. Horas antes de ser espancado, ele estava em uma festa de um amigo nesse bar no bairro da Lagoinha, em São Gonçalo. Nesse vídeo, o sargento aparece dançando com uma mulher. Os familiares só souberam que Walter estava internado porque ele não apareceu a um compromisso no dia seguinte. Eles acreditam que o militar tenha sido vítima de homofobia, já que nenhum pertence dele foi levado. A polícia civil investiga o caso e está atrás de câmeras de segurança e testemunhas. Segundo essa amiga da família, o rapaz era o exemplo em casa e sustentava a mãe e dois sobrinhos. Estamos muito revoltados, indignados do que aconteceu com o Júnior. Ele não merecia isso.